O órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo instaurou um processo administrativo disciplinar e determinou o afastamento cautelar de um juiz de Arasatuba acusado de delegar tarefas a servidores, inclusive a condução de audiências e a elaboração de decisões. O magistrado delega a parcela substancial da atividade jurisdicional a servidores, transferindo-lhes a responsabilidade de conduzir audiências, elaborar decisões e assiná-las digitalmente com seu cartão digital, sem nenhum tipo de conferência, afirmou o Corregedor-Geral de Justiça, desembargador Ricardo Anafi. Segundo L, o magistrado não comparecia ao fórum às quintas e sextas-feiras, ocasião em que servidores presidiam audiências, como de transação penal, suspensão condicional do processo e até casos envolvendo a Lei Maria da Penha. Para proferir sentenças, o magistrado limitou-se a corrigir minutas elaboradas por servidores em documentos do ORT, sem contato com as peças do processo, apenas com a cópia da denúncia, ignorando completamente os demais elementos dos autos, completou o Corregedor. Para Anafi, o afastamento cautelar é necessário para interromper a sessão indevida de poderes juridicionais a servidores. Ao concordar com o voto do Corregedor, o presidente do TJSP, desembargador Geraldo Pinheiro Franco, falou da gravidade impar do caso. Audiências, de sereda de impar, no âmbito penal e civil, eram presididas por servidoras. É inacreditável, esse magistrado não pode continuar judicando. Ele ofende os princípios pelos quais a magistratura luta, ofende a Constituição, e traz prejuízo concreto ao cidadão, que se vê julgado sem exame dos autos e por quem não tem autoridade para julgar, afirmou. Em sua última sessão do órgão especial antes da aposentadoria, o desembargador Ferraz de Arruda também pediu a palavra e criticou a conduta do juiz. No meu último dia no órgão especial, tenho que ver um juiz torto fazendo isso. Não há adjetivo para lamentar essa conduta. A decisão de instaurar o PAD e afastar o juiz se deu por unanimidade. Obrigado.